Bora, bora, rapaziada. Vamos jogar aqui com a melhor mira. Estamos jogando só com patente alta agora. Estamos upando de patente também, não. Então isso é referente a isso mesmo. O único ruim aqui é quando nós pegamos duas pessoas sem patentes, guys. Isso aí vai complicar um pouco. Lembrando que essa mira aqui vai estar aí pra vocês na descrição utilizarem, tá bom? Só não esquece de deixar o like pra fortalecer e se inscrever no canal, fechou? Pega a USP dos caras, joga fora ainda, rapaziada. Começamos bem, duas killzinhas suaves. Vamos continuar nessa mamata aí, rapaziada. Saber fazer uma boa economia, não vou ficar comprando muita coisa agora não, principalmente. Eu vou comprar só uma volle pra tirar posição, porque eu vou manter isso aí, velho. Vou jogar só, tipo, jogando posição. Os caras dão a cara meio primeiro, aí depois eu... Provaço. Bora, rapaziada. Isso aí, mano. Pronto, tô me levando na boa, velho. É, galera, não é segredo que o K-Drop é um dos melhores sites pra abrir caixa. Aí agora ele tá dando caixas totalmente de graça só pra você utilizar o promo code DNXCSGO. Quando você utiliza o promo code DNXCSGO, galera, você automaticamente ganha 10% de bônus. E além disso, se você ganhar 10% de bônus, você pode ganhar várias caixas totalmente de graça. Quando você for depositar, você também tem 10% de bônus no seu depósito. Você pode depositar TVA skins, PIX, entre outros métodos de depósito. O K-Drop é um site comprovadamente justo, mas jogue com responsabilidade. Com 10% de depósito, você ainda não só ganha os depósitos, como você ganha dinheiro com uma moeda do site que você tem caixas exclusivas pra abrir também totalmente de graça. Então não perde tempo e vem abrir caixas aqui no K-Drop. Enrolei aí a favela. Peguei CT. Peguei. Tô morto, viado. Voltando lá. Bora rapaziada, é assim que a gente vai, estamos jogando super bem. Sabendo e tendo entendimento do que a gente tá fazendo, acho que é coisa muito importante da gente saber, da gente jogar, da gente jogar com entendimento, né rapaziada. Saber fazer uma molotov, saber porque que eu tô comprando o item. Tô jogando contra leveis alto, mano. Leveis alto. Vinte e dois mil, vinte, vinte e um mil, quase dezessete. Eu não sou bom pra fazer essa bang, velho. Eu não sou bom para servir. Vinte e dois mil, véoteis em que fazer essa afa. Vinte e dois mil. Vinte e dois mil meus, vinte e dois mil. Vinte e dois mil. Vinte e dois mil. O que é isso? Olá toda hora essa banho eu tenho que fazer um pouquinho para cá então fechou não erro mais E aí E aí E aí E aí e ele acabou comigo e se que eu mesmo e E aí Entrou bem, volta viado, volta amarelo O partidinho vai ficar filé, hein? Oh, pezinho, 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 pezinho em cima Um cara aí Jesus, não Mais um Caralho, mano, não pegou um tiro, velho Mas tem que ter três na A aqui, velho Tem cara B Boa Meio Boa Boa Tem mais A Forçaram desert, AK, estão podendo, cara Então, for só AK, Digo, agora eles estão quebrados, tá? Ah Escuro, escuro, escuro Caralho, mano, o cara fez Dois aí, lá E 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 Das E Querido naipe, galera. Tamo com o rank 17 mil na questão, hein, velho? Tamo pano mesmo, viu? Vamos ver como é que tá nosso rank aqui agora, né? Que eu gosto de ver isso aí. Nós estamos no rank de 200 mil, mano. Top 200, velho. Isso aí, rapaziada. Agora nós temos que subir isso aqui tudo aqui pra passar dos amigos, depois do mundo. Mano, 200 e poucos mil, velho. O jogador tem um milhão de CS, velho. Então quer dizer que a gente não tá tão ruim não, tá ligado? Então, guys, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês gostarem, deixem o like, se inscrevam aqui no canal. E os próximos vídeos terão mais desse tipo de conteúdo, tá bom? Um grande abraço, valeu, até a próxima.